Música Música Já não sei chato e não to nem meu egoísta Já não sei chato e não tô nem meu egoísta Já não sei chato e não tô nem meu egoísta A dança é sorte na raça de Maraí Ele não é o que você com a dança A maldada da senhora nunca mais esqueci Ele não é o que você com a dança A maldada da senhora nunca mais esqueci Ele não é o que você com a dança A maldada da senhora nunca mais esqueci 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 Eu não morro, eu não te engano, meu Deus Eu te enganava, eu te enganava, eu te enganava Eu já não me enganava, eu não me enganava Eu não morro, eu não me engano, eu saio com vovó A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.